Se pudesse dar uma tatu sua pra todo mundo, tipo, essa, tipo, o mundo tem que fazer. Todo mundo teria que fazer uma tatu sua. É, seria essa aqui do pescoço. Todo mundo tem que fazer uma tatuagem sua. Todo mundo tinha que cantar com... Seria essa aqui, com certeza. Consegue ler daí? O medo é uma doença. Uau. Eu acho que essa é uma frase boa pra pessoas entenderem que... O que te limita, o que te impede... Só uma coisa antes de falar, porque eu achei ela muito forte. Mas você lembra de todas que você fez? De todas, não, eu tenho que ir olhando, né? Quantas você tem? Esquece, essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Não, fala sério. Sem chance nenhuma, velho. Você tá louco, mano? Sério? Óbvio. Mano, tem minhas costas inteiras fechadas, dois braços, uma perna, peito, não tem... Eu conto por membro hoje. Mas só se perguntar onde não tem, né? É isso, eu tenho uma coxa livre e a barriga. Você tem algum lugar que fala assim, aqui eu não faço? Você tem alguma coisa que fala, aqui eu não faço ou não existe isso? Não, eu tô guardando, porque acelerei o processo, aí chega uma hora que eu quero fazer, e eu falo, puta, eu não tenho muito mais... Sei lá, você fala assim, porra, aqui eu não faço, por exemplo, minha bunda eu não faço. Eu vou evitar, né? Não é, não é. Porra, eu tô de bobeira e falo, tô aí na bunda aqui, eu não sei. Pra mim não, acho que não é. O medo é uma doença. O medo é uma doença. Essa frase eu vi num filme, e fica a dica pra quem gosta de cinema, e vocês que estão aí gravidíssimos, agora vai ficar em casa comendo um popcorn, chama Apocalipto. Esse filme é dirigido pelo Mel Gibson, se eu não me engano. Mel Gibson ou Tom Hanks? Agora me pegou. Eu sei que é um ator que dirige... De calibre, assim. É, e ele dirige o filme. Tá. E conta sobre a história da colonização e tal, e eles são uma tribo, e eu não vou dar muito spoiler, mas é muito legal, e aí, no determinado momento, o filho tá lá, uma tribo maior guerreira, pega o pai desse cara, e arranca a cabeça do cara aqui, e ele antes de falar, meu filho, não fique triste, não tenha medo. O medo é uma doença. Aí o cara passa, e eu falei, caralho, o medo é uma doença, isso é forte. E aí eu comecei a analisar a frase, né? O medo é uma doença, e de fato é uma doença, né? O que que a doença faz? A doença te impossibilita, te incapacita, né? De fazer várias coisas. Se não tá 100%, você tá incapaz, e é isso, né? E o medo é basicamente isso. Ele te impede de dizer sim pra um milhão de coisas que seriam vários sinônimos de Isso é uma reflexão que eu sempre convido as pessoas a fazerem sobre quantas decisões na sua vida foram feitas através do medo. E onde estaria a sua vida hoje se as suas decisões fossem baseadas na coragem? O que que teria mudado na tua vida? E é louco, eu fiz essa analogia outro dia falando disso. O medo é instintivo. Porque o medo é um meclismo de defesa também. Vou te explicar. A gente nasce com dois sentidos, dois. Dois sentidos de medo, teoricamente. O de cair e o de susto. Sim. Físico. Ele é meio que instalado de fábrica. É isso, esse vem de fábrica. Entendeu? Todos os outros medos são adquiridos por conta de convivência, de educação, de lugar que você frequenta. Pra ver que criança não tem esses medos. Não tem. Acho que nem de cair criança tem. Não tem medo de cair por causa da gravidade, é o senso. É assim, esse e susto. Esses são os dois únicos medos que vêm de fábrica, instalados de fábrica. O resto é adquirido. E a gente entende que o medo, ele é instintivo. É um instinto. Ter medo é instintivo. Coragem é opcional. Eu tenho a opção de ter coragem ou de não ter a coragem. É verdade. Você tem a opção. Se você tá aqui, às vezes um susto, depois a gente puxa pra trás. E o que pode incentivar as pessoas pra que elas tenham uma coragem mais simples, mais fácil, é entender que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é como você vai enfrentar o seu problema. A coragem é como você vai administrar os seus medos. Não é a ausência dele. Ninguém deixa de ter medo. Porque eu tô falando, é instintivo. Você não perde o instinto, né? Tá ali. O instinto tá ali. Tá aqui. Tá chipado. Então, a coragem não é a ausência dele. Porque você não vai... Não é porque eu sou corajoso que eu não tenho medo. Você entende? Sim. Qual que é o teu filtro pra saber se vou ou não vou? Qualquer coisa na sua vida, assim. Vou ou não vou? Cara, eu sou... Qualquer coisa, assim. Eu tenho um filtrozinho, mas qual que é o seu filtro? Me fala o seu, então, pra eu entender. Olha aqui. Quer ver minhas cartas primeiro? Não, não, não. Quer ver minhas cartas? Não, eu quero entender o... É porque ficou muito aberto pra eu entender qual é o meu filtro pra ir no quê? Num business? Tá falando? Na vida? Pra dizer sim ou não? Na vida, por exemplo, pra qualquer coisa na vida que eu vou, decidi fazer um esporte, decidi, ah, pulo ou não pulo, vou ou não vou, qualquer coisa, é... Eu sempre tenho aquela coisa assim, se eu errar, se eu errar, que é normal, esse erro me tira do jogo, pra qualquer coisa, por exemplo, se esse erro me tira do jogo... Então, você não podia estar pedalando. Speed, por exemplo. Eu já vi de perto erros que tiram do game. Sim. Só que aí, vem a minha preparação. Eu sempre tenho um cara que eu tô equipado. Eu sempre tenho um cara com gente que cuida de mim. Eu sempre vou minimizando... Minimizando o percentual do problema. Porque viver é um risco. É isso, então tá. É nesse ponto que eu queria chegar. Você não tá blindado. Não, eu não consigo a neutralização do risco. Eu não quero viver uma vida neutralizando o risco, quer viver uma vida numa caverna, num buraco. Até porque quem se acidenta, quem é tirado do game nessa proporção, é profissional demais. É num nível absurdo. E aí, eu acho que já vem num contraponto. A confiança, o excesso dela é quem tira do game. Exato. Total, velho. Eu sou assim, bando de moto, né, mano? Sim. Eu corro de moto, ando de moto na rua, ando de moto na vida e eu sempre... Eu saio de camiseta. Aí os caras falam, mano, você é louco? Você vai sair de camiseta, velho? Eu falo, lógico, porque eu sei que eu não posso cair. Se eu tiver equipado, eu tô confiante, velho. E aí que dá merda. Se eu tô equipado, eu tô rápido. Eu tô confiante, mano. Eu não vai... Eu tô confiante. Agora não. Eu tô de camiseta, mano. Eu tô o tempo inteiro alerta. Não, você não pode cair, velho. Tô devagarinho. Vou ali, na manha, na boa. É isso. Entende? O excesso de confiança é o que fode. Na verdade. Em tudo. Exato. Em tudo. Se você tá com muita confiança de ela, você perdeu o medo. Entendeu? Você baixa o nível do medo. E aí, é onde tá a merda? Porque é louco, né? O medo, ele é uma doença. Muito bom. Você vai tatuar também, né? Você viu que esse moleque buscou fundo essa frase. Onde você foi buscar essa? Cara, tem um fim. Ele falou sério. Ele falou sério. Ele falou sério. É óbvio que ele falou sério. Porque o medo... Ele é uma doença. Deixa eu me explicar. Vai, vai, vai. Porque eu vejo muito com o medo como... É uma doença. Não. É que eu tô tentando fazer... Eu gosto de trazer analogias pra deixar mais visual, assim. Eu faço isso. É tornar um problema numa coisa explicada. Uma coisa... Uma coisa... Do cotidiano. Exemplo. Didática, né? Por exemplo, eu tô com bactérias na minha boca agora. Todos estamos. Todos estamos com bactérias na boca agora. Na vida. Mas ela... Alguma dessas bactérias... Eu não sou o cara respira em biologia, mas eu sei do que eu tô falando agora. Posso falar de um jeito mais groselha, mais leigo. Mas algumas são importantes pra mim. Sem dúvida. Algumas são importantes pra mim. Sem dúvida. Porque elas matam outras coisas mais perigosas. Então eu vejo que o medo é assim pra todo mundo. Num estágio pequeno, ele tá tudo bem. É isso. Agora, se eu deixo essa proliferação ao ponto de se transformar numa doença... Mas tudo que é potencializado tem que ser medido o tempo inteiro. Se você potencializar seu medo, é melhor você começar a entender. Até que percentual ele é positivo pra me deixar numa linha entre não me fuder, não ser tirado do game. E até onde ele vira um problema. Mas o medo é uma doença. De fato. Que pode ser assim como uma gripe. Ela agrava se você não tratar. Então eu vejo muito esse meu processo. Geralmente é sempre assim. Cara, se o meu erro vai me tirar completamente do jogo. E não tem nenhum mecanismo de proteção. Geralmente não. É que eu vejo que a maioria da decisão das pessoas em relação ao medo é porque elas enxergam o medo como algo negativo. Não o medo em si, mas aquilo que está gerando medo nela. O risco. O risco. É negativo. É isso. Então ela deixa isso ser tomado e ela não consegue ter uma pausa pra raciocinar o que aquilo pode ser positivo. É isso. Então o que eu faço de balança? Eu coloco uma balança mental. Positivo e negativo. É onde você tá focando. Exato. Você pode ser um problematizador de soluções ou um solucionador de problemas. Não, mas às vezes... Às vezes o seu medo tem razão. Às vezes o seu medo tem razão. O negativo vai ser maior. É isso. Mas a sua decisão vai ser consciente. É isso. Ah, tá. O de não fazer. Sem dúvida. Sem dúvida. Você deu um exemplo de bike. Por exemplo, um exemplo besta aqui. Você deu um exemplo de bike. Mas eu uso até essa filosofia até nos negócios, cara. Na vida, né? Na vida, em tudo. Eu fui pedalar num lugar longe, velho. Por isso cedo, 5 horas da manhã, eu fui até um lugar. Velho, esqueci o capacete. Não vou. Eu tava lá no lugar. Não vou. Pra pedalar. Alguém me empresta em algum? Se não tem, não vai. Não tinha. Tchau. Esqueci o capacete. Voltou? Voltei. Foi correr. Foi correr. Ah, tava com o tênis. Ah, tô aqui. Sem capacete? Você foi correr, velho? Não. Foi correr. Não, correr. Sem capacete? Não. Se não é um cara precavido, corre a pé de capacete. E aí, eu não corri, porque eu falei assim, cara, eu não sou atleta profissional. Não pedalou. Eu não vivo disso. Eu amo. É um esporte que é um tesão pra mim fazer isso. Eu sou entusiasta. Eu não sou... Sou entusiasta. Sou entusiasta. Mas dá muito mole, porque... Bike é feito pra cair também. Opa. Existem dois tipos de ciclistas que a gente brinca. Os que não caíram e os que vão cair. É isso. É assim, fala na moto, mas graças a Deus... Na moto é a mesma coisa. Eu sou que não caí. É, você pode ser aquele cara que vai cair, mas como você vai estar pro começo preparado? Por exemplo, vou estar devagar. Puta, eu posso que aí... Vai, quando eu tô rápido, a minha chance aumenta, mas tô equipado. Então... Você vai tentando blindar... Você vai tentando fazer esses equilíbrios da vida. Nos negócios é a mesma coisa, cara. Sim. O negócio é... Puta, mas se esse não der... Por exemplo, eu não gosto de viver uma vida que tudo precisa dar certo. É. É, você tem que aceitar o fracasso, né? O fracasso é bom também, velho. Se você parar pra pensar. Porque o cara que tira nota 10, 10, 10, 10, o tempo inteiro, ele tá tão focado ali naquilo ali que ele não se permite viver o...